Eu me perdi Na sua escandalidade Eu pude perceber O quanto eu te amo A nossa grande vem Tentando me arrastar Pra longe da presença A minha vida é do mestre Meu coração é do meu mestre O meu latinho é do mestre Tua herança é do mestre A minha vida 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 é do mestre